Carol, que coisa mais linda que a gente conseguiu fazer aqui hoje, viu? As cores aqui estão muito vivas, as plantas, e dessa vez a gente não fez, deixa eu pensar pra eu não falar besteira, mas a gente não fez nenhum móvel. O único objeto que a gente fez do zero e incluiu aqui foi a fruteira. Aquela fruteira que eu fiz junto com a Bernadette. Forma na parede, oi. E essas formas são tão baratas. Tem uns buracos estratégicos, dá pra colocar planta, hein, Thalita? Tudo dá pra colocar planta, né, Carol? Tem pouca planta? Só pra entender. Não, não tem pouca planta. Tem até abacaxi. Olha o arranjo que a Ana fez. Aliás, cadê a Ana? Ana, tá aqui. Vem, gente. Tava falando do seu abacaxi aqui, olha, dentro da... Lindo, né? Dentro da batedeira da Bernadette, que a gente achou na cozinha dela. Ah, essa batedeira era da Bernadette? Era da Bernadette. Ah, você achou na cozinha. Eu falei, ué, não lembrava dela aqui quando eu esvaziou o espaço. Tava na cozinha, tava no cantinho. Você garimpou na cozinha, a garota. Aliás, tudo a gente garimpou na cozinha, né? As taças da mesa são da cozinha dela, os pratos. Agora, o Natal tropical aqui, Ana, no que você fez, foi levado ao pé da letra. Não temos pinheirinho, não temos floco de neve. Nosso Natal é quente, caloroso, colorido. Olha esse cróton. E o verde dessa folhagem, esse trilho de mesa, de folhagens, frutas, é uma pena que na TV não dá pra sentir, olha, o perfume desse conjunto aqui. Aqui, meninas, eu sei que vocês não viram o espaço arrumadinho, finalmente, mas a gente tomou a liberdade de fazer um mural pra festa ficar completa. Valeu. Valeu.